Hehehe, tá famoso rapidinho, hein, fio? Pelo amor de Deus, mano. Oh, minha amigo, é muito precoce. Ah, estou precoce? Oi, amigo. Precoce é se ele é Hiro. Hiro, bem Hiro. Hiro, have a small dick. Eu não entendi o que ele falou. Você vê, você vê, Duck, Duck of Felipe Neto? Yeah, 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 they post on the internet, the Felipe Neto Duck. Oh, my God, hein? Yeah, yeah, very feio, very feio. Very feio. Don't like, don't like. You like, you like, you like. You like, you like. You like, you like. No, no, Felipe Neto não like. You like very much. I like, I like Hiro's Duck. I like Hiro's Duck too. It's very small, but I like, mano. It's small, but it's confortable. It's confortable, yeah, yeah. Don't, 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 yeah. Everybody say that. I don't understand you, brother, what you speak. What's for the... Eu tô brabo. I love you. Opa, opa. Thank you, man. Thank you, motherfucker. No, no, no xingar se me mama. No, mas isto é mamote. Mamote. Ah, you mama o te. Não, 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 não mama. Opa, quem que joga esse fortate aí? Jogo. Vamos namorar, Vini? O que é outra? Viu? You no a blasts comigo, cabrão. Morreste, esse vagabundo. Eu cansei de falar espanhol, Joma. Também, mano. Chega de espanhol e inglês. Mas vocês vão ter que estudar, galera. Vou deixar vocês na mão, desculpa. Ai, tomei. Nossa, tem dois cariminhos. Se a gente puder me ajudar, você te acertou. Ó, o pau quebrado. Vai, eita, porra. Falta mais um pouco, mais um pouquinho, ó. Nossa, eu dei uma balaça nele, velho. Dei um cara, um ômega quase morto. Ah, mas... Cara, o ômega tá sem vida, velho. Eu dei uma bala de revólver, uma de 12. Pera aí, Herreiro. Ai, vou me curar. Ai, não dá pra curar aqui. Vai, caralho. Estou carregando. Heavy nego atrás. Vai, Vinny, vai, Vinny. Puta que pariu. Morri. Que mongoloide, velho. Opa. Mano, não sei como é que aquele ômega me matou e já tava lá no seu. É o Mariko? Meu Deus, não é a piscina. Eu me sinto foda. Vini, um minuto de silêncio. Cadê o meu irmão e o Arthur, você tá vendo eles aí? Ô, Vinny, se você falar isso aí de mim, na moral, eu vou pegar todos os vídeos que você mandou editar, mano, eu vou jogar fora os projetos deles. Nossa, cara, você é muito agressivo, velho. Meu irmãozinho faleceu, cara, não. Você é louco, é muito bom o emote, velho. Vamos fazer o que agora aí? Vamos pra casa aqui do lado, ó. Que é bom. Vou passar a casa aqui do lado. Vou pegar uma AR decente. Pensa ouvindo aí professor, eu li na escola todo dia, obrigado, mano. Se precisar de professor lá na sua escola, pode me chamar. Tô aula de qualquer coisa, menos de geografia, história, é... Menos de tudo. Matemática, português, literatura, inglês, espanhol. Ele pode aula de uma coisa só. Educação física. Educação física, exatamente. Ou arts. E educação sexual. Que isso, cara? Fala em frente de mim. Não, educação sexual você pode falar. Não é uma coisa, né? Salve, Jean. Salve, Victor. Obrigado por assistir a minha mulher, cara. É nóis. Não sei por que minha assistência é tão bugada, mano. Galera, vocês já estão pensando o que vocês vão me dar de presente? Tá chegando o aniversário, quero presente. Ih, eu não tô nem aí. Saímos do local e vamos voltar para o mesmo local. Olha a vida como ela é. A vida como ela é. Manos caram down. Manos caram down down. Que dia do mês? Vocês vão saber quando abrir live especial de aniversário. Eu tô vendo, eu tô vendo. Puta, pior que os vagabundos vão cair na minha frente, mano. Puta, vamos mesmo. Puta, Herro. Já era, tamo dead. Se pá, tamo dead, mano. Só torce. Toma não, moleque. Eles caíssem muito longe, cabrones. Acho que não, mano. Acho que eles caíram por aqui. Caíram pra 300. Deixa eu falar pra 300. Acho que caíram lá no... Pra cá, assim, sabe? Ui, caralho. Quase caíram. Fui vendo o mapa. Olha o mini shield. Carregar. Ah, você consegue carregar, não? Ou você tá com o kit aí? Eu tô com... É, eu tiro minha Rambo aqui. Cadê? Lá em cima do negócio ali, ó. É, bom carregar, mano. Caralho, é pior que os malucos caíram aqui perto, velho. Tenho certeza absoluta, mano. Tô falando. Esse cara é lá no vermelhinho ali, ó. Não, cara. Tá muito longe. O malucos caíram muito perto aqui. Beleza. Talvez, quem sabe... Não seja assim tão fácil. Fala, rapa. Como é que é? Faça aniversário mesmo, mas... Quem? Quem que mandou no chat aí? Que eu não ouvi? Ah, tá lá. Caralho, tem um cara no seu ponto vermelho, velho. Caralho. Vem, pô. Errou. Errou. Você que atirou, Venni? Não. Agora foi. Quase acertei a cabeça dele. Um pouquinho mais alto. Não sabia que ia fazer tanto... Ah, aqui na nossa frente tem Rera. Aqui, ó. Ah, N. Javista. Vamos pegar isso de costa, que eles são meio ruins nesse pá. Ah, Javista. Ih, tem negra aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, já te vi, mano aí. Vai te procurar. Mais um. E aí, o Hiro vai... Hiro vai dizer assim, morrer, mano. Que camadilha. Eu acredito. Tem mais? Tem mais. Em cima de você, irmão. Em cima de você. Ai, caralho. Alô, alô. Ah, boa. Ai. Meu Deus. Pô, você não matou ninguém, mano. Meu Deus, cara. Pô, louco. Dei o maior tiro, véi. Você quer kit? Eu quero o maior tiro do cara. Você não tomou nem tiro, mano. Vai se foder. Você não tomou um tiro. Me dá esse mini shield aí, desgraça. O cara não tomou um tiro, mano. Tá ligado, né? O Hiro sabe isso que não, velho. Caralho, que caramito, velho. Paguei, Paulo, Hiro. Calma, caralho. Tô tomando tiro, filha da puta. Pegava o presente, Hiro. Porra, só foge. Ah, eu acredito. Aí, filha da puta. Porra, Hiro. O que que você fez? Boa, Hiro. Não pra você, Hiro. Nossa. Boa. Eu tenho em cima da casa. A gente é onde, Hiro? Do seu lado aí. Vai, Hiro. Hiro, não desce no high ground do cara não, Hiro. Não desce no high ground do cara não. Por que que você desceu, cara? Você é retardado, cara? Eu caí no buraco, velho. Não, a gente tem que ver a câmera do Hiro, velho. O Hiro apertou todas as teclas, velho. Hiro tava matando muito o Hiro. Caralho, cara. Por que que tu desceu do high ground do cara, velho? Tu tava em cima. Eu caí, velho. Eu caí, eu caí. Tá bom, velho. Se ele continuar lá, ele ia se matar, mano. Ai, isso é.